Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e tenho aqui uma dica rápida para vocês. Essa dica é lá da Lei Complementar 207, Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, tá ok? A dica envolve penalidades, sanções, sanções disciplinares aplicadas ao servidor público, no caso policial. Vamos lá, penalidades, advertência, repreensão, suspensão, a suspensão pode ser convertida em multa, demissão, incluído a demissão ao bem do serviço público e a cassação de aposentadoria e disponibilidade. É claro que isso daqui pessoal é uma dica rápida, a gente não vai falar de todas essas penalidades, por que eu coloquei a advertência ali em vermelho. Pelo seguinte, número 1, a penalidade de advertência não está no Estatuto do Funcionário Público, está na Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Então, lá no Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, a Lei Estadual 10.261, tem todas as outras penalidades, mas não aparece a advertência. Ela vai aparecer na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo junto com as outras penalidades, beleza? E tem outra coisa, lá no Estatuto do Funcionário Público, do Servidor Público Civil da União, ou seja, Servidores Federais, aparece a advertência, mas a advertência que tem no Estatuto dos Servidores Federais, Servidores Civis da União, é o que a gente chama aqui no Estatuto de São Paulo de repreensão, tá? As regras aqui paulistas para repreensão da Lei Estadual 10.261 equivalem às regras de advertência que tem na Lei 8.112 para os servidores da União, ok? Então, rapidamente, né, falar um pouquinho dessa advertência na Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Essa advertência é aplicada verbalmente e essa é uma grande diferença para a repreensão, tá ok? A repreensão é aplicada por escrito. Daí, toma cuidado, porque se você for fazer uma prova federal, a advertência num concurso federal equivale à repreensão aqui do Estado de São Paulo. Então, a advertência numa prova de concurso federal, Lei 8.112, é aplicada por escrito, tá? Na Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo é que a advertência é uma penalidade aplicada verbalmente, tá joia? E quando é que se aplica essa advertência? Vamos lá, tá? A pena de repreensão é por escrito, no caso de transgressão disciplinar, sendo o infrator primário e na reincidência de falta no cumprimento dos deveres. Mas, como a gente viu aqui antes, a advertência é aplicada verbalmente no caso de falta de cumprimento de deveres, ok? Então, tá aqui a repreensão, essa é por escrito. E no estatuto, a pena de repreensão será aplicada por escrito, no caso de indisciplina ou falta de cumprimento de deveres. Qual é a sacanagem aqui, gente? É que lá no estatuto do funcionário público civil do Estado de São Paulo, a repreensão, que é escrita, é aplicada no caso de descumprimento, né? Falta do cumprimento de deveres. Enquanto que na Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, em caso de falta do cumprimento de deveres, se aplica a advertência, não repreensão, e a advertência não é por escrito, é verbal. Beleza? Essa era a dica, então. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.